Nós estamos tendo um modismo agora dos caminheiros de colocar aquela luz de LED vermelha, redonda, no lado direito do caminhão, que ela não pode. Não pode porque é uma lâmpada a mais que ele está colocando e principalmente pela cor. Na frente do caminhão somente branco ou amarelo, vermelho só atrás. Esse tipo de alteração está sujeito a ser autuado, caminhão retido para ele poder retirar essa iluminação. Brasil! Salve, salve Tubarãozada e amigos da rodagem! A paz do Senhor a todos! Bom pessoal, QRA Lindão por cá novamente, para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão. E se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você. Acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. Galera, hoje eu já vou me adiantar, né? Pedir para você, por gentileza, né? Que já começou a assistir esse vídeo, já ir clicando aí no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixando o seu like para a gente ir fortalecendo o nosso canal, né pessoal? Lembrando, quanto mais like, mais comentário, mais o YouTube vai recomendando nossos vídeos aí para vocês e para o pessoal. Galera, é o seguinte, né? Dando sequência aí, né? Há mais dificuldades que a gente continua enfrentando no trecho. Dessa vez, pessoal, a proibição da PRF é em cima do acessório Corujinha. É, galera! Aquela luzinha, né? Que vai no canto do passageiro aí, né? Nos cargueiros, né? Tem o pessoal que coloca aí dos dois lados o para-brisa. Mas ela tem aí, pessoal, luz de várias cores. Verde, amarela, roxa, rosa, azul, vermelha. E, pessoal, essa lâmpada agora, pessoal, segundo o agente da PRF aí, ela se tornou um modismo, né? E a PRF agora vai combater as corujinhas. A gente vai mostrar para vocês esse vídeo que a gente garimpou no YouTube aí, né? É do Planeta Caminhão, né? Vamos mostrar para vocês o vídeo. Logo após o vídeo, um pequeno debate aí, né? Em cima aí desse tema das corujinhas. E também, galera, meu caminhão, infelizmente, a gente mexeu no motor dele. Ele está com um vazamento de água aqui no primeiro cabeçote. Estamos aguardando a chegada do guincho, né? Para romper até a Mercedes-Benz, né? Da cidade de Franca, né? O serviço ainda está na garantia. Para o pessoal ver o que foi que aconteceu. Estamos aguardando o guincho chegar. E vamos mostrar para vocês um trechinho aí, se der tempo da gente gravar o guincho chegando aqui para pegar o caminhão. Positiva? Para você que quiser acompanhar esse vídeo juntamente conosco, vocês são meus convidados a vir comigo nessa viagem. Porque unidos, somos mais fortes. Espetorio Cataruzzi, essas alterações que o caminhoneiro faz de colocar um painel de letreiro ou até aquela luz vermelha que o pessoal está colocando agora, como é que é isso com relação à lei? Entra tudo no requisito de alteração do equipamento do sistema de iluminação. O letreiro na frente e embaixo é proibido, não pode. Principalmente, nós temos tendo um modismo agora dos caminhoneiros de colocar aquela luz de LED vermelha, redonda, no lado direito do caminhão. Que ela não pode. Não pode porque é uma lâmpada a mais que ele está colocando e principalmente pela cor. Na frente do caminhão somente branco ou amarelo, vermelho só atrás. Mas imagine um motorista que vem em sentido contrário, numa situação de chuva, numa situação de neblina ou fumaça em torno da rodovia. A questão da reflexão no que você vai fazer ou não num acidente depende muito de como você lê a situação. Então o motorista, ele lê aquela situação, vê uma luz vermelha, o que mais vai chamar a atenção? O farol do veículo ou a luz vermelha? Se ele vê a luz vermelha, ele vai refletir que é um veículo que está indo no mesmo sentido, então não tem necessidade dele frear. Então ele pode pensar que é um veículo que vem desse lado, que vai no mesmo sentido e outro que vem do outro lado. Tudo isso, numa fração de segundos, atrapalha na decisão do motorista no que ele vai fazer. Isso vai desencadear um acidente. Iluminação vermelha somente na traseira do veículo, na frente branca ou amarela. Esse tipo de alteração está sujeito a ser autuado, caminhão retido para ele poder retirar essa iluminação. Bom, galera, está aí o vídeo, né? Está aí o vídeo que o PRF gravou, dizendo que essas luzes agora são proibidas. Galera, tanta coisa para se preocupar. A explicação que ele deu com relação a se envolver num acidente, ver uma luzinha tal, ali no parabrisa, a leitura do acidente, tal, 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 não me convenceu. Não sei se convenceu você, gostaria que você deixasse sua opinião a respeito de mais essa proibição aqui embaixo nos comentários, né? Por que, pessoal? Eu acho uma injustiça, né? O pessoal vim combater a instalação de uma lâmpada corujinha que é comercializada em todos os acessórios do Brasil. Eles estão atacando a pirâmide no topo. Pessoal, esse tipo de acessório, bem como tantos outros aí que são proibidos, a instalação deles pela PRF, existe uma fábrica para esse tipo de acessório. Tem funcionários que trabalham nessa fábrica. Essa fábrica, para comprar matéria-prima, para produzir, ela paga imposto na compra do material. Ela paga imposto na venda desse acessório. O pessoal que comprou o acessório, ele paga imposto na compra, ele paga imposto na hora que vende para mim e para você que, de repente, usa algum tipo desses acessórios. E quando a gente compra, a gente também paga imposto em cima disso. Então, pessoal, é imposto em cima de imposto, né? Eu acho que o correto, já que o acessório é proibido, vai lá e fecha a fábrica. Vai lá e fecha a fábrica do acessório. Já que ele é proibido, não adianta você vir lá, multar o caminhoneiro. Vai lá e fecha a fábrica, vai nas lojas de acessório, que tem lá esse acessório para vender. Apreende essas mercadorias, já que são proibidas. Mas não, espera eu ou algum outro caminhoneiro instalar o acessório no caminhão para poder nos incomodar na rodovia. Então, galera, eu acho que é uma alegação, né? Com relação aí à alegação que ele fez, referente a esse tipo de iluminação. Uma alegação é sem fundamento. Sem fundamento. Porque nada justifica falar que vai se envolver em um acidente por conta de um simples acessório como esse. Né, galera? Então, imagina só o pessoal dos caminhões de primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos. Mostrar algumas imagens aí para vocês, ó. Os caminhões aí lotados de lâmpada para todo lado. É foguinho, é corujinha, é acessório de tudo quanto é tipo. E o pessoal roda ali normalmente. No meu ponto de vista, pessoal, quanto mais bem iluminado for o caminhão, melhor para você identificar ele nas rodovias. Principalmente à noite. Agora, chega mais essa onda aí, né? Diz que é modismo que os caminhoneiros têm lançado aí, né? E que a PRF vai combater o modismo das corujinhas a partir de hoje. Então, galera, eu acho que tinha que... O CONTRAN, né? Quando cria aí essas portarias, essas normas, deveria primeiramente fiscalizar os buracos das rodovias. Porque isso sim que causa acidente. É, isso causa acidente. Às vezes está chovendo, né? Igual ele citou no vídeo aí. O cara vai desviar de um buraco. Perde aí o controle do caminhão. Ou bate ali naquele buraco. Desloca o pneu da roda. Perde o controle do caminhão. Tomba. Bate em outros veículos. Mas isso daí o CONTRAN não vê. Mas uma simples luz. No canto do parabrisa, o CONTRAN cria uma norma para poder proibir. Deveria proibir a buraco nas rodovias. Não é mesmo? E tantas outras coisas mais que a gente vai abordar aí nos próximos vídeos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês rapidamente aí, né? O trechinho a qual o guincho chegou pra buscar o nosso caminhão aqui, né? E levar aí pra concessionária pra resolver aí os pormenores. Aí pra vocês verem, ó. Chegou o menino aqui do guincho. Chegou aqui pra dar um socorro pra nós aqui. Estamos na cidade de Limeira. E vamos romper sentido franco aí, ó. Mas agora vamos guinchado. Você tá doido, motorista, ó. Ai, ai. Pura bucha, Tubarãozão. Pura bucha. Agora mesmo eu mostro pra vocês o vídeo aí, ó. Do caminhão. Do caminhão trepado no guincho ali, positiva. Bora ali organizar pra descer pra casa e resolver esse B.O. Eu tô igual a quem esse cara aqui lutava com o Mike Tyson antigamente. Pra quem lembra das lutas do Mike Tyson aí. Pessoal que lutava com ele ali. Tomava um murro, caía. Levantava pra levar outro murro e cair de novo. É, tá complicado. Mas se Deus quiser, daqui a uns dias. O Brutão tá com a força pega aqui pra voltar na rodagem aí com força total novamente. Positiva, vamos trepar no guincho lá. E aí, Azão, Tom. Prepara as chaves aí que eu tô chegando, hein. Você tá doido, motorista? Ai, ai. Pura bucha, galera. Pura bucha. A gente nunca quer que o cargueiro estraga, mas... Coisa que acontece aí, né. Não tem jeito. E gostaria de agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final. Pedir por gentileza novamente que você já vai clicando aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo. Naquele joinha. Deixando o seu like pra já ir fortalecendo o nosso canal. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. Brasil!